Olá a todos, daqui é a Filipe e bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou partilhar convosco 3 receitas de batidos por menos de 2€. Estes são ótimos para os pequenos almoços ou para os lanches, especialmente agora com o tempo quente que se abezinha e o melhor de tudo é que são tanto saudáveis como económicos. Na caixa de descrição vou deixar todas as quantidades e todos os preços dos ingredientes que eu utilizei para vocês realmente perceberem que mesmo utilizando alguns ingredientes considerados mais caros, estas refeições, estes batidos podem ficar mesmo muito acessíveis e é claro que podem utilizar outros toppings diferentes daqueles que eu escolhi, mas de qualquer forma o preço não deve variar muito, por isso sem mais demoras vamos conhecer as receitas. Música 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 E foram estes 3 batidos super económicos e saudáveis que eu tinha para vos mostrar, espero que tenha sido um vídeo útil para vocês, sim não se esqueçam de deixar um gosto e espero encontrar-vos no próximo vídeo. Um grande beijinho e até lá, fiquem bem. Tchau! Música 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 Música